Saúde, rapaziada, MC Dedê! Saúde, família MC Léo! DJ, DJ, DJ! Vamos que vamos, é mais um, hein? BB, apaixonada no Menofavel. Mó breque, tá louca pra montar na minha teneira. Sua mãe fica mó preocupada quando sai de casa Se tiver comigo, rasante dentro da quebrada Na tenera prata do menor prodígio Talvez eu seja um moleque, mó chave, mó breque Não seja pra tudo, mas quando o coração investe O maloqueiro cede e tudo fica azul Azul da cor do teu olhar que faz lembrar o mar E me deixa na onda Eu mostro a vida e quebre pra quem disse que o Favela não se apaixona Quem disse o QRD não se apaixona Pelo azul da cor do teu olhar que faz lembrar o mar E me deixa na onda Eu mostro a vida e quebre pra quem disse que os maloca não se apaixona Logo mais, GRD, MCD, MCD E aí, é hit ou não é? Brota! Salve, rapaziada, MCDD Salve, família, MC Léo GRD, vamos que vamos, mais um, hein? Bebê Apaixonada no menor favela Mó breque Tá louca pra montar na minha tenera Sua mãe fica mó preocupada Quando sai de casa Se tiver comigo Arrasante dentro da quebrada Tá na tenera prata do menor prodígio Talvez eu seja um moleque Mó chave mó breque Não seja pra tu Mas quando o coração investe Maloqueiro cede Tudo fica azul Azul da cor do teu olhar Que faz lembrar o mar E me deixa na onda Eu mostro a vida e quebre pá Quem disse que o favela não se apaixona Eu mostro a vida e quebre pá